E a INSS começa a liberar pagamento de benefícios, uma excelente notícia no dia de hoje, dia 16 de abril de 2020, quinta-feira, estamos em meio à pandemia do coronavírus, eu vou pedir um grande favor para eu poder continuar com o canal, se você ainda não é inscrito, quer se manter informado, se inscreve aqui agora, já ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Não esqueça de ajudar outras pessoas, é muito simples, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, a informação é nossa única arma contra o coronavírus. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo, a fila de espera de pessoas que aguardavam por um resultado do INSS, parada aí, essa fila desde o ano passado, voltou a apresentar sinais de retomada, mesmo durante a crise da pandemia causada pelo coronavírus. O principal motivo para o regresso das concessões, ou seja, de voltar a pagar aposentadorias, está associado ao aumento do número de servidores que começaram a trabalhar em casa, é o home office causado pelo isolamento social. A partir de agora, já estão sendo adotadas novas regras para as análises votadas aí e aprovadas na pauta da reforma da Previdência, lá de 13 de novembro de 2019. Há ainda uma expectativa da realização de um novo processo seletivo, ainda nesse ano de 2020, para o recrutamento de servidores do INSS já aposentados, que dessa forma poderão trabalhar de forma temporária em home office, sem aí o perigo de contaminação pelo novo coronavírus. Essas pessoas vão trabalhar na análise dos pedidos, que já está aí com uma diminuição dos seus números de espera. Vamos falar sobre os atrasos. O atraso na análise de alguns dos pedidos aí chega a contabilizar mais de cinco meses, de acordo com informações do presidente do INSS. Essa demora fez com que o número de casos a serem julgados aumentasse consideravelmente, chegando a impressionante marca de 1 milhão e 800 mil pessoas aguardando na fila. Desse total, cerca de 1 milhão e 300 mil já aguardavam há mais de 45 dias, que é o tempo máximo que uma pessoa poderia esperar para receber uma aposentadoria, um benefício do INSS. Isso não vem acontecendo. No entanto, o presidente do INSS ainda informou que os benefícios especiais pautados nas regras da nova reforma da Previdência, lá de 2019, como permitir a liberação da conversão do tempo especial para tempo comum a alguns segurados de direito, por exemplo, ainda não serão analisados pelo órgão. Essa parte aí da aposentadoria, da conversão do tempo especial em comum, ainda está em discussão. É um grande problema. A reforma da Previdência trouxe mudanças significativas, principalmente no tempo de contribuição e idade mínima nas aposentadorias do INSS. Agora, a regra passa a exigir para aqueles que querem entrarem para a nova Previdência, pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para as mulheres. Para os homens, as diretrizes incluem a idade mínima de 65 anos e 20 anos de contribuição. Classificada como reestruturação histórica pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, estima-se que a economia é de cerca de R$ 800 bilhões aos cofres da União no período de 10 anos. O novo texto traz regras de transição para aqueles que já estão no mercado de trabalho. São regras de mudança da antiga Previdência para a nova Previdência. com a possibilidade de escolher, você pode optar entre a forma mais vantajosa para a sua aposentadoria, o que for melhor. Aqueles processos parados. Dados apontados, melhor, dados apontam que dentre aqueles que aguardam o benefício para ser validado, para a pessoa ter o resultado, cerca de R$ 485 mil fazem parte do grupo de deficientes ou idosos com direito ao benefício de prestação continuada. Essas pessoas vão ser beneficiadas agora durante o período da pandemia do coronavírus, vão receber uma ajuda emergencial de R$ 600,00 até que saia o seu resultado. Se por um acaso o resultado for negativo, elas não precisam devolver o dinheiro. Se o resultado for positivo, elas recebem um complemento. Em seguida, serão os pedidos incluídos na categoria de aposentadoria por tempo de contribuição, com R$ 333 mil pendências. E por último, as solicitações por idade, que contabilizam cerca de R$ 298 mil requerimentos. Lembrando que essas pessoas que aguardam por idade e tempo de serviço não vão ter nenhum adiantamento durante o período da pandemia. É apenas para o BPC Loas, aquelas pessoas que não têm 13º, e para aquelas pessoas que vão pedir um auxílio-doença ou que tinham perícia agora, durante o período da pandemia, quando o INSS está de portas fechadas. No final do vídeo eu explico. Ainda do total de 1 milhão e 800 mil pessoas, ou melhor, de pedidos atrasados, eles colocam como números, eles não colocam como pessoas. Cerca de 500 mil estão em fase de cumprimento de exigências. Isso é um grande problema que eu já falei várias vezes aqui no canal. É quando o servidor do INSS aguarda a documentação solicitada ao segurado para continuar o processo. Então, tem 500 mil processos parados porque a pessoa não acompanha o pedido pelo telefone 135 ou pelo site do meu INSS. Essas pessoas têm que ver que quando se tem a exigência, têm que colocar aquele documento que o INSS está pedindo para você poder ter a continuidade do seu processo. Então, é uma falha das pessoas não acompanhar o processo. Acompanhe o processo, é uma dica. Questionado sobre o número de aposentadorias concedidas sobre a nova reforma da Previdência, a assessoria do INSS divulgou em nota que os dados referentes às novas concessões só serão apresentados agora em maio de 2020, assim que o balanço do mês de abril for fechado. Uma ótima notícia. Pelo menos as regras da reforma da Previdência de 2019 já estão sendo usadas. Para quem tem aposentadoria por tempo de contribuição, estava aguardando uma solução. Graças a Deus está andando a fila. Vamos falar, então, sobre a pandemia do coronavírus, as pessoas que foram até o INSS, que fechou as suas portas no dia 20 de março de 2020, e tinham ali uma perícia marcada para agora, de auxílio-doença, benefício por incapacidade. Essas pessoas vão receber normalmente, sem necessidade de remarcar, vai ser automático, um salário mínimo durante o período da pandemia, ou benefício que elas estavam recebendo no valor, até que elas possam ser convocadas, chamadas pelo INSS, para fazer uma perícia, para ver se continuam recebendo, ou se o benefício é cortado. Beleza? Então, se você agendar agora o seu pedido de benefício por incapacidade junto ao INSS, o auxílio-doença, você tem direito de, é lógico, se enviar uma documentação médica, um atestado médico legível, vou trazer um vídeo explicando como tem que ser esse atestado, essas pessoas têm direito de receber um salário mínimo até o INSS reabrir as portas e essas pessoas poderem fazer uma perícia presencial. Aí, se a pessoa tiver direito a mais que um salário, eles vão pagar a diferença desde quando pediu. Se a pessoa não tiver direito, vê que ela não tem direito ao benefício, se for constatado em perícia que não tem direito, o que vai acontecer? Corta o benefício, ela não precisa devolver o que recebeu durante a pandemia do coronavírus. Pessoal, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho volto com mais informações, uma ótima notícia. Então, vários beneficiários começam a receber seus benefícios. Tem dúvidas que são deixadas aqui nos comentários do canal? Vou tentar rapidamente falar para você que deixou o like, para ajudar na divulgação e já compartilhou esse vídeo nas redes sociais. Você que é inscrito, muito obrigado. Forte abraço a todos os comentários de incentivos deixados aqui, todos os estados. Sintam-se abraçados todos aqui que passam por esse canal. Muito obrigado. Mas vamos lá. Uma questão muito importante. Algumas pessoas estão na justiça e perguntaram se vai ser reativado o benefício de auxílio-doença. Algumas pessoas estão na justiça e perguntaram, portanto, se o benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, que for cortado, a pessoa está na justiça, se vai receber durante a pandemia do coronavírus. A resposta é não. Porque já houve a decisão, já foi negado, você entrou com um recurso. Mesmo aqueles que entraram no INSS com recurso, não vão receber. Porque já foi negado, está aguardando a resposta. Beleza? Agora, para quem está aguardando o BPC, é diferente. Não tem resposta nem foi negado ou não. Mas se você está aguardando uma resposta de um pedido na justiça, ou mesmo no INSS, de um pedido até mesmo de BPC Loas, que já foi indeferido, negado, também não vai receber durante o período da pandemia do coronavírus. Ah, eu estou na justiça, eu tive o benefício negado do BPC. Eu não vou receber. Porque já teve a decisão, não tinha direito. Eles estão adiantando para as pessoas que estão aguardando uma decisão, ou que sim, ou que não. Então, se o seu benefício está na justiça, não tem direito a receber alguma ajuda durante a pandemia do coronavírus. Espero ter tirado essa dúvida das pessoas que falam, ah, eu tenho benefício na justiça contra o INSS. Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? A resposta é não. Na justiça, e mesmo dentro do INSS administrativamente, se você teve o benefício indeferido, o benefício negado, você não vai receber ajuda, tá? Durante a pandemia do coronavírus. É apenas para quem está esperando que ainda não teve a resposta nem que sim ou que não ali do BPC Loas, que não tem décimo terceiro. Já que o auxílio doença, a resposta sai no mesmo dia. Então, não tem como você estar esperando. Se você está aguardando algo no INSS, é porque foi negado. Então, não vai receber. Se você está aguardando na justiça, é porque foi negado e também não vai receber. Então, benefício negado não recebe ajuda durante a pandemia do coronavírus. Eles estão reativando benefícios, veja bem a grande confusão, por incapacidade de pessoas que tiveram aí o benefício cortado, porque não tiveram a oportunidade de fazer perícia enquanto as portas do INSS estão fechadas durante a pandemia. Espero ter esclarecido a dúvida. Meu muito obrigado a todos vocês que sempre comparecem aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui presente nesse momento em que estamos lidando aqui com o inimigo invisível, que é o coronavírus. Nós não conhecemos, nós não temos ideia, mas sabemos como nos prevenir. Isolamento social. Saia apenas para trabalhar, para comprar alimento, para buscar recursos, comprar remédio. Evite que nossos idosos e crianças saiam para a rua. Nesse momento, nós temos como fazer um controle para que saibamos como vão agir as unidades de saúde, como vai agir o Ministério da Saúde, recursos para que tenhamos como nos prevenir caso, infelizmente, sejamos aí contaminados pelo coronavírus. Então, muita paciência nessa hora. Muita coisa está por vir. Mas o nosso povo brasileiro forte, juntos, unidos, vamos vencer mais essa. Forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para ajudar vocês. Meu muito obrigado. Espero ter ajudado e tirado algumas dúvidas. Eu prometo voltar com outros vídeos. como fazer o atestado aí, como deve ser o atestado para você pedir o seu auxílio durante a pandemia. Como enviar esse atestado pelo meu INSS. Se você tiver afim desses vídeos, deixe aqui nos comentários. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações.